Música Meu Deus Essa é só eu Duvário Quando ele passa, ele chama a atenção No vale, ele é sensação Cabelo cortado, estudo disfarçado Porto de ouro, dança na mão Red Bull Fluist, são dores, não chato Pode ficar um choque, pode我就 Pra deixar o car, me foco Ele é considerado, as mina enlouquece Tenho uma noceba,нет hame Pode deixar a moto te chamar Tenho uma noceba, modo se Pode chamar, de chamar, se for pra somar, pode secar, é batalhão, curtirão Topado Palácio Topado Palácio Topado Palácio Topado Palácio Boa não é bagunça não, irmão O abalhão é a vitima Topado, Topado Bozzi Topado Palácio É o mano cima Topado Palácio Eu vou pra pistear sozinho Eu troco o tiro toda roda Topado Bozzi Topado Bozzi É o mano cima Topado Bozzi Topado Palácio Topado Palácio Topado Palácio Topado Palácio Topado Palácio Tipo palácio Topado Palácio Lupo Topado que oAN Topado Budi Topado Bozzi É considerado, mas mina enlouquece Pode chamar, pode chamar Pode chamar, pode chamar Pode secar, levantar meu futuro